A minha avó não aguentava mais o cansaço e nem as dores, até eu levar isso para ela. Se você se sente cansada durante o dia, e percebe que lhe falta energia para tarefas diárias, ou até mesmo se você acorda mal-humorada, e também não consegue fazer atividades físicas, porque sente dores em todo o corpo, então essa receita é ideal para você. Para isso, vamos precisar de uma cenoura grande. Essa cenoura que eu tenho aqui, já está bem lavada, então iremos descascar. A minha avó e a minha mãe adoram caminhar, mas ultimamente elas estão sentindo muitas dores, e ficaram sem vontade de se exercitar. Mas quando elas bebem esse suco medicinal, logo tudo melhora e voltam à sua rotina diária. Agora, vamos precisar de um limão. Corte o limão ao meio, desse jeito. Após isso, vamos adicionar o suco do limão em 200 ml de água filtrada. Muitas pessoas não sabem, mas o limão só é ácido fora do nosso organismo. Quando ele entra no nosso corpo, ele se torna alcalino, e ajuda a prevenir doenças e inflamações. Agora, já podemos levar a cenoura para o liquidificador, e em seguida, vamos adicionar o nosso suco de limão. Bata por cerca de 30 segundos. Este suco também irá ajudá-lo a melhorar a sua visão, a limpar os vasos sanguíneos, ajuda também a proteger os dentes e gengivas, ajuda em problemas intestinais, fornece energia ao cérebro e muito mais. Aproveita e me fala, onde seu corpo sente mais dor e há quanto tempo começou. Agora, vamos passar o suco para um copo. Não é necessário coar. Esse suco é super prático e nutritivo. Você pode fazer sempre que estiver se sentindo cansada ou sem energia. Ele vai te ajudar a combater o cansaço e as dores no corpo, ajudará a fortalecer a sua visão e lhe dará nutrientes e vitaminas que o seu corpo precisa. A minha recomendação é que você beba pelo menos 3 vezes por semana, para que você sempre tenha força e coragem. Minha avó quando sempre que está fraquinha, toma esse suco. Você pode beber este suco pelo tempo que achar melhor, e se você quiser, você pode adicionar um pouco de mel orgânico para melhorar o seu gosto. Espero que tenham gostado deste vídeo e que você coloque isso em prática. Pois não há nada melhor para a saúde que a natureza, a própria farmácia de Deus. Um grande abraço para vocês e lembrem-se, hoje é um novo dia. Acredite na graça do Senhor e coisas maravilhosas poderão acontecer na sua vida. Muita saúde e até o próximo vídeo. Um beijão. Fica com Deus.